Nós fomos unidos com óleo de alegria O doce é nossa sorte, agora temos vida Nós fomos unidos com óleo de alegria O doce é nossa sorte, agora temos vida Nós fomos unidos com óleo de alegria O doce é nossa sorte, agora temos vida Nós fomos unidos com óleo de alegria O doce é nossa sorte, agora temos vida Nós fomos surgidos Um ódio de alegria Doce a nossa sorte Agora temos vida Nós fomos surgidos Um ódio de alegria Temos uma nova Expressão de vida Nós Nós fomos surgidos Um ódio de alegria Doce a nossa sorte Agora temos vida Nós fomos surgidos Um ódio de alegria Temos uma nova Expressão de vida Toda tristeza Jesus levou A nossa sorte Ele restaurou Nesta unção vamos transportar A alegria do Senhor A nossa força Eu canto Eu danço Em vez de louvor Ao invés de tanto Eu ouro Em vez de tristeza Ele todo canto Jesus é o motivo Ele é o motivo Ele é a razão Ele é a razão A nossa alegria E exaltação Jesus é o motivo Ele é a razão Ele é a razão A nossa alegria E exaltação E a tristeza E a tristeza Dona tristeza Jesus levou E a sorte A nossa sorte Ele restaurou E a tristeza E a tristeza E a tristeza A alegria A alegria Do Senhor E a nossa força Eu canto Eu danço Eu danço Em vez de louvor Ao invés de tanto Eu ouro Eu ouro Em vez de tristeza Ele todo canto Jesus é o motivo Ele é a razão Da nossa alegria E exaltação Jesus é o motivo Ele é a razão Da nossa alegria E exaltação Da nossa Da nossa A alegria E exaltação Da nossa Da nossa A alegria E exaltação Da nossa Nós fomos ungidos com óleo de alegria Doce a nossa sorte, agora temos vida Nós fomos ungidos com óleo de alegria Doce a nossa sorte, agora temos vida Nós fomos ungidos com óleo de alegria Doce a nossa sorte, agora temos vida Nós fomos ungidos com óleo de alegria Doce a nossa sorte, agora temos vida Agora temos vida Agora temos vida, agora temos vida